Julga dissídio dos rodoviários e determina aplicação de índices definidos em acordo no Tribunal Regional do Trabalho. Escolas da Zona Norte da capital discutem o tráfico de seres humanos, tema central da campanha da fraternidade deste ano. A Assembleia realiza audiência pública para discutir conteúdo homofóbico e racista em discurso de parlamentar gaúcho. E no Litoral Norte gaúcho, jovens aprendem como realizar o trabalho da Brigada Militar. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Depois de quatro tentativas frustradas de acordo entre rodoviários e empresas de ônibus, o Tribunal Regional do Trabalho votou hoje o dissídio da categoria. A Justiça manteve os índices aprovados durante as negociações, mas rejeitados nas Assembleias dos Trabalhadores. Apesar de o sindicato aprovar a decisão judicial, o comando de greve ainda não se posicionou. Foi rápida a votação das mais de 60 cláusulas do dissídio dos rodoviários. A maioria dos itens foi deferida em conjunto pelos desembargadores. Só as cláusulas mais polêmicas tiveram os votos lidos por cada um dos nove magistrados. Eles optaram por prestigiar a mediação feita pelo TRT durante a greve. Aprovar um reajuste salarial de 7,5%, vale alimentação de R$ 19,00, plano de saúde com desconto de R$ 10,00 no contra-cheque e extinção do banco de horas a partir de 1º de agosto. O tribunal tem precedentes que é chancelar cláusulas negociadas, mesmo que as partes não tenham chegado a um bom ter. Em geral, nós definimos o INPC, mas aqui as próprias partes acordaram um percentual maior, percentual que tinha sido praticado na norma anterior. Me parece que o tribunal manteve a sua tradição nas exceções e no todo manteve o que as partes acordaram, ratificando as demais cláusulas. O sindicato das empresas diz que vai acatar a decisão da justiça trabalhista e não deve recorrer. A nossa expectativa era outra, é de que realmente fosse votado no sentido dos precedentes. Mas, ao mesmo tempo, temos que respeitar a decisão, como sempre respeitamos. E a nossa esperança é que, a partir de agora, o sistema que já retornou à normalidade, assim continue. Eu acho que, por coerência à proposta apresentada lá atrás, não haja recurso. Para o sindicato dos trabalhadores, o julgamento foi satisfatório. Não tem mais greve agora, foi o tribunal que decidiu, o que o tribunal decidiu nós vamos acatar. E o trabalhador vai ficar faceiro com isso também, que ele queria isso. Como eu falei, 80% dos trabalhadores queriam isso e foi aceito. E nós não vamos recorrer a nada, porque foi um dos melhores sítios que eu já vi. Nós não vamos fazer a assembleia de novo, porque o tribunal decidiu e nós vamos acatar o que o tribunal decidiu. Mas a comissão de greve preferiu a cautela e marcou para, daqui a pouco, uma reunião na sede da CUT, na capital, para avaliar o julgamento do TRT. Vamos preservar o que foi acordado, tá? Vamos para a nossa reunião, vamos reunir a comitiva, vamos reunir o pessoal, o comando de greve. E depois, às 8 horas da noite, nós passaremos para vocês qualquer informação. Existe um comando de greve, existe uma comissão. No momento, o comando de greve e a comissão é que vai responder. A nossa reunião vai ser na CUT, vocês, às 8 horas, vocês estão convidados a aparecer. Mas a volta da greve, após uma sentença judicial, pode ser considerada abuso de direito. A lei de greve é muito clara. Ela diz que proferida uma sentença normativa, foi o caso, o tribunal proferiu uma sentença, constitui abuso de direito à continuidade ou início de outra greve. Acho que a decisão foi boa, foi adequada, prestigiou a negociação e manteve as demais cláusulas. Mas se ocorrer isso, nós temos mecanismos legais. A própria legislação de greve prevê essa situação. A campanha da fraternidade deste ano traz como tema o tráfico de pessoas. Durante o dia de hoje, entidades ligadas à educação debateram o problema que atinge todo o mundo, principalmente a América Latina e o Caribe. O encontro reuniu 12 escolas católicas da zona norte de Porto Alegre. Diretores, pedagogos e professores debateram o tráfico de pessoas. A meta é sensibilizar as instituições da existência do problema e suas causas. Uma causa principal é um pouco da ilusão do benefício grande, através de possibilidades de ganho fácil. Então, os chamados aliciadores, eles vêm e propõem uma oferta de trabalho, oferta de uma vida melhor. No Brasil, o número de pessoas aliciadas no tráfico humano é expressivo. São 241 rotas. O número de brasileiras traficadas para o exterior, que chega a casa entre os 15 e 18 mil, de mulheres traficadas para o exterior. O número do trabalho escravo, que são mais de 30 mil trabalhadores escravos, em situação de escravidão na zona rural do país. E o tráfico para o trabalho escravo urbano, infelizmente, não tem misturado, mas as ONGs falam que ele extrapola também os 20 mil. Segundo pesquisadores, o tráfico humano é um mecanismo de comércio e crime, que acontece perto e longe de todos nós. E se tratando de um ano de Copa do Mundo no Brasil, este assunto vem mais à tona ainda. Nós temos dados das ONGs, das Copas anteriores, da África do Sul e da Alemanha, em que o índice de exploração, violação de direito e também de tráfico de pessoas aumentou muito nessas Copas. E as estatísticas, com o passar dos anos, acompanham a sequência de toda uma história. Negros, mulheres e crianças são ainda os grandes entes que são mais explorados numa sociedade como a nossa. Uma audiência pública acontece neste momento no plenarinho da Assembleia Legislativa para discutir as declarações polêmicas feitas pelo deputado federal gaúcho do Partido Progressista, Luiz Carlos Heinze. Na semana passada, foi publicado na internet um vídeo em que o parlamentar faz ofensas a índios, quilombolas, negros, gays e lésbicas. Devido à repercussão negativa, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Federal, decidiu promover o encontro. A repórter Silvana Granja tem mais informações. Esta é uma reunião que, em primeiro lugar, quer ouvir as entidades em defesa desses grupos que foram ofendidos. E essas entidades já estão todas aqui representadas. Foi uma ofensa pública muito grave para diferentes segmentos, como se elas não prestassem. Essas pessoas têm que ter um espaço também institucional, haja visto que era uma audiência pública da Câmara Federal, para se pronunciarem. É importante que as demais entidades, os demais deputados que aqui estão, também se pronunciem. E talvez nós, enquanto comissão, também estejamos desafiados a tomar outras iniciativas. Mas eu sei que já tem um parlamentar do Paraná, o deputado Rosinha, que pediu uma cassação por quebra de decoro. Aí vamos aguardar para perceber se isso procede ou não. Assista depois do intervalo. Jovens aprendem como é realizado o trabalho da Brigada Militar no litoral norte do estado.